Ae, pode avisar nas quebradas aí que nóis chegou pra embaçar Pega se puder filha da puta Na favela do pó é ele que manda Esse dinheiro é foda Zé Povinho não dorme e os policia fica bravo É o DJ Eduardo, só Mandelão avançado E a puta mexe a checa, e a puta mexe o rabo É o DJ Eduardo, só Mandelão avançado E a puta mexe a checa, e a puta mexe o rabo É o DJ Eduardo, só Mandelão avançado E a puta mexe a checa, e a puta mexe o rabo Aproveita o momento que depois dele sai fora Aproveita o momento que depois dele sai fora Aproveita o momento que depois dele sai fora Aproveita o momento que depois dele sai fora